Banda Devassa, Rua Patagônia, bairro da Penha, cidade maravilhosa Rio de Janeiro, Brasil. A nossa homenagem é a Zumbi dos Palmares no dia da consciência negra, dia 20 de novembro. A Banda Devassa saúda todo o povo negro do Brasil, da África e do mundo inteiro. Que Deus abençoe a todos e haja sempre nos nossos pensamentos a voz da liberdade e da igualdade para todos, negros e brancos, brancos e negros, e que esse dia sirva de reflexão para todos nós, para desejarmos a fé, a alegria, a saúde para todos, indistintamente. 20 de novembro, dia de Zumbi, consciência negra, eu venho lembrar para ti a história de Palmares, um pé na África e outro aqui, quilombo dos Orixás, Xangô, Oxalá, e do senhor do primitivo Nagô. 20 de novembro, dia de Zumbi, consciência negra, eu venho lembrar para ti a história de Palmares, um pé na África e outro aqui, quilombo dos Orixás, Xangô, Oxalá, e do senhor do primitivo Nagô. Vamos cantar, babalaô! Vamos dançar, babalaô! Tocar e saudar, babalaô! A nação da linda flor, ôôôô! A nação da cor do amor, ôôôô! A nação da cor do amor, ôôôô! 20 de novembro, dia de Zumbi, consciência negra, eu venho lembrar para ti a história de Palmares, um pé na África e outro aqui, quilombo dos Orixás, Xangô, Oxalá, e do senhor do primitivo Nagô. Vamos cantar, babalaô! Vamos dançar, babalaô! Tocar e saudar, babalaô! A nação da linda flor, ôôôô! A nação da cor do amor, a nação da linda flor, ôôôô! A nação da cor do amor, salve o povo negro do Brasil e da África e do mundo inteiro!